Fala turma, tudo bem com vocês? Eu não ia nem fazer o vídeo hoje porque eu tô com alguns projetos do canal que eu precisava dar uma focada mas eu recebi um comentário sobre o motor Zetec Rocan e aí eu achei interessante a gente fazer esse vídeo, trocar uma ideia sobre esse assunto até mesmo porque esse comentário foi em cima de um vídeo onde eu mostrava o sistema de arrefecimento de um motor Zetec Rocan só que mal cuidado, tá bom? Então vamos lá, a pessoa mais ou menos escreveu da seguinte forma que o motor Zetec Rocan é muito complicado e ele tá fora então através desse comentário a gente precisa analisar muito bem os fatos, ligar os pontos então vamos primeiro só dar uma pincelada sobre o motor Zetec Rocan Bom, pra quem me acompanha há mais tempo sabe que o motor Zetec Rocan ele é equipado no EcoSport, no Ford K, no Fiesta, no Focus começou mais atrás com o Skort, né? Então assim, é um motor que aplicou em vários carros da Ford nos anos 90, nos anos 2000, enfim e existe aquela questão que o pessoal fala sobre o sobreaquecimento do motor Zetec Rocan e pessoal, de fato existe, tá? Eu não vou aqui ficar falando que o motor é perfeito, que o motor é mil maravilhas porque eu não acredito na coisa perfeita, né? Então o Zetec Rocan ele tem sim um... vamos falar um defeito crônico aí no sistema de arrefecimento do motor sim, o projeto poderia ser um pouco melhor referente ao sistema de arrefecimento aplicado nesse motor Zetec Rocan mas tem formas que a gente consegue cuidar desse motor que a gente consegue evitar o sobreaquecimento e até o empeno do cabeçote, né? Como? Mantendo o sistema de arrefecimento em dia, utilizando produtos de qualidade sempre fazer a inspeção no sistema, verificar mangueiras, verificar cavalete, sensor, válvula termostática ou seja, sempre ficar ali na manutenção preventiva desse sistema, tá? Sempre observando, ok? Quando a gente tem esse cuidado um pouco mais redobrado ou seja, a gente consegue evitar muita coisa em cima desse motor assim eu penso, tá bom? Eu já tive motor Zetec Rocan, sei como é que é já tive problema de cabeçote não por negligência minha mas por maus cuidados de proprietários anteriores e pelo fato de não conhecer tanto esse motor no começo quando eu comprei esse carro, tá? Então assim, é um motor muito robusto, sim é um motor que dura muito, sim e é um motor muito tranquilo de manter cuidando dele, tá pessoal? Então assim, a galera que chega muito aqui no canal principalmente falando do termo EcoSport, né? Às vezes vê um comentário desse acaba ficando meio assustado, meio em cima do muro então por isso que eu sempre faço esses vídeos quando eu vejo esse tipo de comentário porque eu sei que isso pode atrapalhar aí principalmente aquela galera que está com interesse tanto no Xport, Fiesta, K, enfim mas é o Xport que me segue aqui no canal, tá? Pessoal, o segredo é saber comprar o carro, tá bom? É comprar o carro de procedência um carro muito bem cuidado Zetec Rocam primeira coisa que a gente tem que ver sim, é o sistema de arrefecimento verificar se o sistema está limpo com aditivo, tudo direitinho olhar lá no reservatório se não tem trinca essa linha da Ford tem muito problema de trincar o reservatório e por ali também pode dar sobreaquecimento e realmente ter um prejuízo maior então se você vê um Zetec ali com o sistema de arrefecimento bem cuidado já é um bom sinal então sempre leve no seu mecânico sempre faça todo o procedimento aí antes de comprar o carro e sempre eu falo aqui no canal deixa a ansiedade em casa quando for sair para comprar qualquer tipo de carro deixa a ansiedade em casa e vai procurar o carro tranquilamente, sem pressa voltando ali no comentário do colega o vídeo como eu estou correndo pessoal não vou conseguir talvez deixar aqui nos cards para mostrar para vocês que vídeo que é é um vídeo que eu mostrei algumas imagens do cavalete da válvula termostática do X-Port rompido e dentro desse cavalete a gente poderia a gente pôde observar ali a quantidade de barro ou enfim ferrugem o que seja o sistema estava muito sujo e quando a pessoa ela comenta no meu modo de pensar ela comenta num vídeo como esse onde ela está vendo que o sistema está sujo que o sistema não está bem cuidado e ela comenta que aquele motor não serve para ela que ela está fora daquele motor o que a gente pode observar o que a gente pode pensar eu penso que a pessoa não é não é chegada em cuidar do carro não é chegada em manutenção preventiva ou talvez a pessoa na cabeça dela é só montar e andar e não cuidar do carro eu penso dessa forma para ela fazer um comentário desse em cima de um vídeo desse que dá para ver que o sistema está todo zoado eu só penso isso então assim pessoal quando a gente pega um carro com o sistema sujo e isso vem a dar problema ou mangueira furar mangueira quebrar carcaça sobreaquecer o motor a gente entende o que? que o motor é ruim ou porque é uma consequência de maus cuidados nesse motor o que vocês acham? deixa aqui nos comentários eu gosto muito de interagir com vocês através desse dos comentários né então pessoal é nenhum motor aguenta desaforo tá então quando a gente vê um sistema todo é irregular sem cuidado nenhum qualquer motor pode vir a dar problema né mais cedo ou mais tarde qualquer motor pode vir a dar problema num sistema completamente sujo tá bom então assim é o que eu falo para vocês todo motor tem seus cuidados né aliás melhor dizendo qualquer motor você precisa de um cuidado com ele manutenção preventiva comprar um carro de procedência quando você segue aquele cronograma de manutenções preventivas dentro desse de qualquer carro de qualquer motor a chance de vir a dar problema é menor vocês não concordam comigo? então assim se você é uma pessoa que gosta de cuidar do carro que sempre faz a manutenção preventiva sempre procura usar peça de qualidade sempre levar num mecânico de referência a chance de você ficar na mão meu amigo ou minha amiga é muito mínima entendeu é remoto claro que uma coisinha ou outra pode acontecer quando nós estamos falando de um carro usado de um carro que rodou por algum tempo algum imprevisto ou outro pode acontecer mas garanto para vocês que será coisa muito mais simples do que você abandonar a manutenção então esse tipo de comentário no meu modo de pensar é que a pessoa não é chegada e dá manutenção porque está vendo o sistema todo sujo ali obviamente que vai ser aplicado uma manutenção corretiva a culpa é do motor ou a culpa é do proprietário que não executou a manutenção devido ao longo da vida útil desse carro desse motor o que vocês acham comentam aqui embaixo tá bom então esse é um vídeo mais explicando esse comentário que eu recebi e conforme for aparecendo mais comentários aí eu trago em formato de vídeo para vocês tá bom eu me chamo Bruno Charme falo aqui direto do canal sobre companhia espero você no próximo vídeo fiquem com Deus tchau 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 tchau